Movimento Profissional Democrático, Reajustem e Estrutura, Jodire Força Política, Partido Democrático, União e Renacional, Tô Badi. Sábado, Semana Cotuc, Movimento Profissional Democrático, KMPD Nacional, Hahu Halona Reajustem, Estrutura Neve Identifica, Durante Ne La Ativona, Presidente MPD, João Paulo Gama Guterres Ateten, Encontro MPD Ne, Continuação, Encontro, E a Lora, Rua, Fula, Setembro, Liubá, E ao momento, Neva, MPD, Reta, Descrição, Prepara para Reajustem e Estrutura. Eu vi que está no encontro, dia 2 de setembro, 2021, foi Neva, Encontro, Lá, Zeta, Pai, PD, Mevi, Encontro, Orno, Toto, Incluímos a Estrutura Nacional, E ao momento, Neva, a metam a instrução para o Dino Ne, a me prepara, primeiro, o reajustem e a minha estrutura, eu vi que está no encontro a moldura, então eu vou procurar agora, depois eu decidi, eu vi que está no encontro a estrutura, mas eu vi que o Dino Neva Aarセ sevi, eu vi que estamos no encontro a linha, eu vi que está no encontro a unão, eu vi que está no encontro a uma oposição, eu vi que está no encontro a lei, O peito é o colávulo de Fila-Falha. Eu comprei o Francisco e o Maurício é o que está fazendo. Agora, o que acontece é que eu coloco a gente para completar. Nós temos que colar Fila-Falha para a estrutura anterior, colar com a gente, porque só um colávulo de Fila-Falha é relativo, mas um colávulo de Fila-Falha. E depois, a gente se colou a gente para fazer a gente. Eu vou fazer isso aqui, mas eu vou fazer a carreira para o setembro e eu vou fazer o ajustamento que eu vou completar. Eu encontro a decisão que eu vou fazer o responsável da área de saúde. Eu vou fazer o plano de atividade em pedenia, mas eu vou submeter o executivo da área. Agora, a questão é que eu vou fazer o plano de atividade. Eu vou fazer o plano de atividade em pedenia, mas eu vou fazer o plano de atividade. Eu vou fazer o plano de atividade em pedenia e atividade em pedenia, mas eu vou fazer o plano de atividade em pedenia. Eu vou fazer o plano de atividade em pedenia. Eu vou fazer o plano de atividade em pedenia e eu vou fazer o plano de atividade em pedenia. Eu vou fazer o plano de atividade em pedenia e atividade em pedenia. Eu vou fazer o plano de atividade em pedenia e atividade em pedenia. Eu vou fazer o plano de atividade em pedenia e atividade em pedenia. Eu vou fazer o plano de atividade em pedenia e atividade em pedenia. Eu vou fazer o plano de atividade em pedenia e atividade em pedenia. Se a NBQ está implementada, vai a gobernação, cada que está a membro de PD, está a fiar máximo. Então, para o desenvolvimento, está já na plataforma NBQ, claro, para o desenvolvimento. Reportagem de Andemocrático.